Fátima Bernardes define futuro na Globo, polêmica de família revelada e despedida feita a apresentadora do encontro da Globo. Fátima Bernardes esteve de férias e foi substituída por Patrícia Poeta e André Curvelo, mas os resultados do programa não agradaram. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. A apresentadora, que estava de férias do trabalho, retornará ao encontro já na próxima semana. Fátima Bernardes já tem seu retorno definido no encontro da Globo. Após alguns dias de férias, a apresentadora finalmente voltará ao comando do programa matutino na próxima segunda-feira, dia 20. A primeira pauta de atração com a dona oficial, aliás, já foi anunciada pela emissora. Ao lado de um especialista no assunto, ela falará sobre lavação de roupa suja em família, fazendo referência à situação da duquesa Meghan Markley e o príncipe Harry, da Inglaterra. Para quem não sabe, a ex-atriz e o herdeiro britânico querem se desvincular dos compromissos com a realidade de viverem sozinhos na América do Norte. O motivo seria para evitar o assédio da mídia e do público em cima deles, que agora são pais de um menino. Além do tema, como de costume, Fátima Bernardes receberá normalmente seus convidados. Participarão do encontro os atores Paulo Vieira e Renata Gaspar, que em breve estrearão um novo humorístico na grade da Globo. A banda Biquini Cavadão será responsável pela música. Após ser criticada, Patrícia Poeta se despediu do público do encontro e retornará aos sábados com o Ed Casa Patrícia Poeta, que esteve no lugar da apresentadora ao lado de André Curvelo nos últimos dias. Se despediu do público semanal. Agora, ela seguirá normalmente apenas a frente do Ed Casa, exibido nas manhãs de sábado pela emissora carioca. Inclusive, ela recebeu críticas por parte dos telespectadores, que chegaram a implorar pelo retorno de Fátima Bernardes. Com a ausência da comunicadora, a audiência da produção despencou bastante e preocupou a direção. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.